Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo gasta hoje mais um dia no CSGO.net, código 3 Frendy ativa aí 40% de bônus pra vocês, mais brindezão que vai ser em breve aí. Pessoal, tô esperando só a gente restocar o estoque aí pra poder começar a lançar os novos brindes aí do Frendy 3, lembrando que todo mundo vai receber 20% a mais devido ao atraso aí, beleza? Não tive muito o que fazer, tô esperando o site liberar as skins aí. E mano, o seguinte, tô com o Tadão aqui, Tadão dá um oi. Tadão, esses 3 mil coins aí mano, hoje a cal é sua, você que vai escolher tudo que vai abrir. De 1 a 10 caixas, você que escolhe aí, pode, o que você mandar a gente faz. Seguinte, já vamos começar nas caixas de semana nova, eu sou fã do plano de zumbi. Vai duas da última caixa. Duas dessa? Isso. Bora lá. Vamos ver aqui. Ó. Não sei se paga. Cara, paga por causa do bônus, pô. Ah não, ué. Não, paga não, é caro, vixe. Paga não. Deixa eu ver. Nossa, essa caixinha tá cara, né mano? Vamos ver aqui, vamos calcular aqui. Certo. Ela tá 15 dólares essa caixinha, mano. 18 dólares. 18 dólares, cara. Cara. Aham. Abre qual? Deixa eu ver. Abre uma da Champions. Primeira. Espera aqui, quantas? Isso. Uma. Olha. Ó. Shadow of the Glory. Essa aí vai ser pra tirar. Todas as facas Lori. Glock Brass. Dependendo do estado. É, 80. É. Ficou perto ali. Ó. Abre 10. Caixa sua. 10 mil. Bora lá. Tem que ter uma print stream. Cara, uma... Leonor. É, de lá também paga aí. É. Ó. Aí chamei e veio um monte. Vamos ver. Eu acho que paga a Blood Clot. Vamos ver. Blood Sport, Blood Sport. 205. Não. Não, quase. Ficou perto. Aí. Qual caixa agora? 3 do cachorro. 3 do cachorro. Bora lá. Não, matá-lo? Aumentou o preço da coisa? Sim, as caixas estão bem carinhas. Aumentou o preço de todas. Eita. O upgrade está compensando bastante também. O upgrade está dando bom ultimamente. Bom, hein, o upgrade? Você que sabe. Bora. Só falar. Coloca uma faca aí de 2 mil. Certo, qual? Pega essa luz aí, ó. Bonita aí, ó. Essa daqui? Essa web. Essa? Isso. Quantos? Vamos ver. 5%. 10%, 10%. Cara, cara. Sim? Isso. Bora. Não. Não. Se positifiquinho mais rápido. Continua nela. Olha aí. Tem ainda mais um? 10%? Isso. Vamos ver. Parou aqui, ó. Ah! Olha! Tá! Ih! Qual? Vamos ver. Coloca ela e vamos fazer o primeiro nesses skins. Ou não dá? Usar skins. Não dá, não dá. Não tem skin do valor. E aí, o que você acha? Muda uma faca? Não, a cal é sua. Os 3 mil. A cal é sua. Vamos ver. Coloca agora uma faca de 1.500. Qual? Tá, amanhã? Tá aqui? Isso. 4%? 10%. Ok, bora. Oh! Nossa, beitou muito, cara. Qual o cal? Nossa! Vamos colocar aí... A mesma, mas 5%. Vai ver. Nossa, aí vem 10%, tá ligado? Nossa. Você viu, foi a 3, velho. Beitou muito. Não, não veio. Ficou aqui, ó. Não veio. Quase, ficou perto. Ficou aqui agora. Deixa eu ver. Vamos nessa segunda luva aí, ó. Quantos? 5% também. Bora lá, vamos ver. Tô confiando, vai vir uma. Pelo menos uma tem que vir. Quase. Vai de novo. Luva? É. 5%? Até chegar em 500 coins. Vai ficar aqui, ó. Não. Passou longe. Até 500 coins, a gente vai nela. Beleza. Opa. Opa. Nossa, 10% vinha. Nossa. Não, não sei. 10% vinha, será? Vamos ver. Vem 10. Pode colocar, pra você ver. Não, não via, não. Via, sim. Vinha. Nela de novo? Leve mais uma. Quantos? 3%. 3%, sim. Isso. Opa. Opa. Mentira que veio no 5%. Ah. Ah. Não creio que você é muito zicado, Tadão. Você é muito zicado. Não, você é muito zicado. Sua conta não tem zica. Não, você é muito zicado. Não, mãe. Você ripa, não importa se é minha conta, é a conta de quem for, você ripa. Pessoal, pra quem não sabe, eu aposto na conta do Tadão direto aí, mano. Eu aposto, mano. Se eu aposto sozinho, eu sempre provito na conta dele. Se eu... Se ele tá junto, eu sempre ripo. Aí, se eu aposto na minha conta com ele na cara, eu sempre ripo. Se eu aposto na minha conta... Mas, ultimamente, eu tô ripando de qualquer jeito, né? Eu tô tendo bastante azar, mas... O Tadão sempre faz a gente ripar aí. Vai, Tadão. Dá tempo de recuperar ainda. 4% redonda, vai. Aqui, aqui? É. Não. Não. Vai ficar 400 de saldo redondo. Ah, tá. Aí, tá bom. Na redonda não vai ficar, não. Não vai ficar, mãe. 4%. Opa. Quer vender o que tem no inventário? Não, ainda não. Agora vamos lá pra as caixas. Pra as caixas, bora. Deixa eu ver. Abre duas que o House. Club House. Club House. Club House. Club House. Embora da Champions. Tá. Duas. Isso. Poxa, a gente me ajuda aí. Tira esse azar meu aí. Nossa senhora. Sopra. Nem soprando. Ave Maria. Qual agora? Vamos ver. Uma FKS. Vamos ver. Uma FKS. 100 coins de um sonho, hein? Aprimoramento. Qual? Pra faca que der com 100 coins. 2 mil, mil o quê? 2 mil. Vai. Qualquer faca. Tudo aqui? Isso. Vai. Seja o terceiro. Desliga o mundo. Vai longe. Então, Adão. Você é azica. Cara, tem 695. Já tá. Vende? Vende. Contrato. Vende. Faz o quê? Um contrato. Eu faço contato a tempo. Tudo? Pode fazer tudo. Bora lá, então. Primeiro contrato de 364 e veio pra gente. É, você é azica. 170. É. De novo? De novo. Contrato de 501 pra 2 mil e veio pra gente. Tem que vir 1.500. É. E eu só azica. Então, Adão. Deixa eu tentar recuperar. Ah, vai. Adão, sai da cal rapidão. Sai. É, Manos. Não foi dessa vez. A zica do Tadão pegou. Eu tô zicado também. É isso, Manos. Ripamos hoje com a cal do Tadão aí. É... Vou tá chamando mais inscritos pra gravar aí. Quem quiser. Beleza, pessoal? Vou chamar no Discord lá. E, Manos. É isso, velho. Lembrando aí. Tamo resfocando os brindes aí. Quem não recebeu ainda vai tá recebendo com 20% a mais pelo atraso. Beleza? Quem quiser converter pra Pix vai tá podendo também. É nóis, então, pessoal. Valeu. Falou. Fui.